O que chama do piseiro, atriz da Moraes Antualizando, bebê, a reta Anta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica aí não para Mina safada, deixa o doido de tesão Pra passar soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica aí não para Mina safada, deixa o doido de tesão Pra passar soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica aí não para Mina safada, deixa o doido de tesão Pra passar soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica aí não para Mina safada, deixa o doido de tesão Tanta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Mina safada, deixou doido de tesão Pra passar o dia, tô na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Mina safada, deixou doido de tesão Música